Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo, com esses versos do poema Tabacaria, da obra de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. Eu peço respeitosamente a licença e a paciência de todos vocês para contar um pouquinho sobre a minha vida e sobre como surgiu essa minha relação de amor com os livros e com a literatura. Salve garrancheiras e garrancheiros! Inscrevam-se neste canal, deixem aquele joinha e façam aqui embaixo os seus comentários, porque eu leio todos e respondo um a um. Preparem a pipoca, o mate, o chá, o café, o guaraná, porque sim, hoje é dia de farofa! Neste vídeo, eu quero me apresentar a vocês contando 30 fatos sobre mim. Eu nasci no dia 12 de julho de 1978, em Rio Pardo, uma das quatro cidades mais antigas do Rio Grande do Sul. O meu primeiro contato com a literatura se deu com as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica e o Chico Bento sempre foi o meu personagem preferido, quem sabe por eu ter vivido em fazenda até o início da minha adolescência. Fui alfabetizado num colégio católico por uma freira, uma professora incrível chamada Irmã Canísia, que também alfabetizou a minha mãe e os meus tios. Mas foi numa escolinha na zona rural chamada Domingos Sávios, onde eu descobri a minha vocação de professor e também de escritor, graças às aulas da saudosa professora Noeli, que me apresentou a poesia de Mário Quintana e o seu fabuloso Edipilão. Ana Terra, protagonista de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, foi a minha primeira crush literária. Imagine como me impactou saber que a personagem tinha como sonho conhecer a minha cidade e participar de uma missa na igreja Nossa Senhora do Rosário, onde eu fui batizado por volta dos meus oito anos. Dona Terezinha, a minha avó paterna, ligava para Florina de Castro Lisboa, uma poeta amiga sua, e lhe pedia que me recitasse alguns de seus versos por telefone. Oh, coisa mais querida, vocês não acham? Com meu pai, que sempre tocou violão, desde que me conheço por gente, aprendi a amar, o carnaval, o samba, a música popular brasileira, Jorge Bem, Paulinho da Viola, Roberto e Erasmo Carlos, Elis Regina, a Jovem Guarda, entre muitos outros. Desde cedo, eu sempre fui muito empreendedor. Na quarta série, a minha mãe me ensinou a fazer rapaduras, e eu comecei a vendê-las. Mais tarde, passei para os brigadeiros, que eu vendia nas ruas, batendo de porta em porta. A primeira correspondência que eu recebi na minha vida, foi um telegrama do então presidente Itamar Franco, me agradecendo pelos poemas que eu havia lhe enviado meses antes. Na minha casa, isso foi motivo de festa, um verdadeiro acontecimento. Antes de entrar na faculdade, ainda no ensino médio, atuei como voluntário num projeto que eu criei de incentivo à leitura de poesias, nas escolas rurais do interior da minha cidade natal. Também, ministrei oficinas de criação literária, num antigo seminário chamado Casa Jesus Maria José. E me tornei colaborador jornalístico em diferentes veículos de imprensa. Hoje, sou professor graduado em letras e mestre em literatura brasileira, portuguesa e luso-africanas, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou também especialista em multiletramentos, pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Já pratiquei jodô, karatê, boxe, no futebol, torço para o Grêmio. Mas sempre fui um tremendo perna de pau. Nos últimos dez anos, me apaixonei pela corrida de rua, que hoje é meu esporte favorito. Sou fã incondicional do rei do rock, Elvis Presley. Pra mim, a melhor banda brasileira de todos os tempos é Mutantes. Meus pais se chamam Claudio e Zaira. Meu irmão mais velho é Carlo Andrei. Minhas irmãs, Lilian e Luciana. E eu tenho três sobrinhas. A Mel, a Maria Eduarda e a Lara. Já fiz curso de datilografia e piano. E também, por correspondência, desenho artístico e publicitário pelo Instituto Universal Brasileiro. Quando das gravações, da adaptação para a TV, da novela Luna Caliente, do escritor argentino, Mem Porriardinelli. Eu pegava emprestado o carro do meu avô e perseguia alucinadamente a fã com o elenco na tentativa de ver a atriz Fernanda Torres. O almoço dos sonhos pra mim é costela assada e salada de maionese. Sou tenente da reserva do Exército Brasileiro, formado pelo CPURPA. Como professor de língua portuguesa, redação e literatura, atuei no Colégio Militar de Porto Alegre e tive algumas passagens pelo tiro de guerra em Maringá. Também no Colégio Militar de Curitiba, Colégio Militar de Salvador, entre outras unidades. O Garrancho é uma escola preparatória ao Enem e aos vestibulares que eu criei no ano 2000. No início, eram apenas dois alunos, numa mesinha de bar, duas cadeiras e uma estante de lata com meus primeiros bibos, a maioria de sebo. Por conta da pandemia, meu sócio, o professor Lapenta, e eu passamos a produzir conteúdo pra este canal, que já existe desde 2014. Num seminário organizado pela minha universidade, tive a honra de estar pessoalmente com José Saramago, antes dele receber o Prêmio Nobel de Literatura. Guardo com muito zelo o certificado desse curso e a lembrança desse momento tão único. A primeira leitura que fiz de sua obra, se eu não me engano, foi A Jangada de Pedra. De todos os escritores que eu conheci, Moacir Escrier me foi o mais amigo e o mais generoso. A meu convite foi a todos os encontros que eu organizei com ele nas escolas onde eu trabalhei. O último aconteceu no Colégio Militar de Porto Alegre, quando os meus alunos dos 6º e 7º anos leram dele Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar. Fui durante um bom tempo apaixonado, mas apaixonado mesmo, pela escritora Marta Medeiros. Tenho comigo este seu Doidas e Santas, autografado, exemplar que não empresto por nada, nem pra ninguém. Quem quiser que duvide, mas já faz uns 3 anos que eu não tenho mais nenhum aparelho de TV na minha casa. Já prestei consultoria duas vezes para a Rede Globo. Na primeira vez eu fui convidado pelo Pedro Bial para o seu programa Na Moral. Na segunda, pela jornalista Sônia Abrete para o Fantástico. Eu tenho o costume de ler 3 livros ao mesmo tempo. Agora, eu estou lendo A Espera de um Milagre, romance do Stephen King. Inclusive, é a primeira vez que eu leio alguma obra desse autor. Também, Recado de Primavera, crônicas de Rubem Braga e Crime na Caje, relator, poemas de João Cabral de Melo Neto. Sou autor, entre outros, deste Cores do Nada. Esta belezura da qual eu tenho muito orgulho e gostaria também muito que vocês lessem e apoiassem o meu trabalho como escritor. Eu moraria com toda certeza em Salvador, na Bahia, ou em Ouro Preto, Minas Gerais, ou Montevidéu, no Uruguai. Nunca vou me esquecer do dia em que fui recebido pelo escritor Luiz Fernando Veríssimo em sua casa e quando autografou para mim este seu conjunto de crônicas Ironias do Tempo. Eu sou muito grato a estes booktubers que me inspiraram e me inspiram na produção desse tipo de conteúdo aqui na internet. Cris, da Voz Literária, Annaly Soares, Tati Feudrinho, do TLT, Isabela Lubrano, do Ler Antes de Morrer, Jaqueline Gonçalves, do Estante Alada, Virgínia, dos Livros da Tuca, Beatriz Paludetto, Bela Beirão, a Laura, do Literapia e uns Buquês de Eticéteras, o Norton, do Mil e um Livros, o Lucas Bittencourt, o Lucas, do Diário de Leituras, a Mel, do Literature-se, a Deise, do Literanálise, a Duna Menezes e a Ju Cirqueira, e também o Yuri, do Livrada, a quem eu rendo as minhas homenagens. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, 30 Fatos Sobre Mim. E lembrem-se, comprando qualquer produto na Amazon pelos nossos links, vocês não pagam nada mais por isso e ajudam na manutenção deste canal. Um beijo grande e até a próxima. Tchau! O almoço dos sonhos pra mim é um janelão de costela assada a 12 horas na batata de maionese. Não é isso? Tá vendo? E olha, já faz uns 20 que eu não bebo uma gota de álcool. Não é isso? 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 E a gente não quer части